Glendinha, já levou cantada de algum atleta enquanto você estava trabalhando? Já, já levei. Já levei. Já aconteceu, ué. E aí, você fez o quê? Postura, nada. Não, nada. Não olha, não liga. Elia, já levou cantada? Olha, eu acho que não dava tempo, assim, mas numa época que a gente cobria muito voleibol, nessa época do voleibol ainda mais incipiente, a gente viajava muito. Então, tinha um pouco mais de afinidade, mas acho que não dá para misturar, não. Nesse caso, eu acho mais interessante seguir o rumo. Eu acho que, assim, a gente tem uma... Ainda mais, assim, a mulher no esporte, né? Já tem um... Carrega ali um peso maior. Então, eu acho que essa postura da gente no esporte é muito importante. É. Sabe? Cara fechada. Você fecha a cara? Como você faz? Não, eu não fecho a cara, não. Eu fingo de... Desentendida. É, desentendida, assim. Aí, pronto. Aí, em vez de ser... Eu sou muito afetiva, né? Então, eu dou abraço. Então, em vez de dou abraço, é... Obrigada. Entendeu? Já que você não se comporta, para você é só um joinha de longe. Exatamente. Porque a gente já coloca cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, para as pessoas entenderem. Claro. Tem que entender. É, porque às vezes as pessoas até mais expansivas, e principalmente porque trabalha com esporte, que é um ambiente mais gostoso, mais aberto mesmo, né? É diferente de você fazer uma cobertura política, de você fazer uma cobertura esportiva, né? Claro, se rir mais, a gargalhada é maior, né? Mas é bom posicionar, né? É, tem que posicionar, sim. Mas, Elia, você já foi para a balada com algum jogador? Não, eu não gosto de misturar essas coisas, não. Não, né? Nem a balada. Não gosto de misturar, porque, na verdade, é o seguinte, eu sou muito firme. Então, o que eu sei, se foi uma fonte que me deu, eu vou preservar essa fonte até o final. Mas eu vou dar notícia. Eu vou dar notícia. Eu não vou deixar de dar notícia, mas vou preservar a fonte. Então, essa intimidade com o jogador não combina. Não combina. Não combina, porque depois... Às vezes até prejudica. Eu já vi prejudicar a carreira de amigos, inclusive. Porque depois você vai ter que criticar aquele jogador e o cara vai falar, peraí, mas para estar comigo até as quatro da manhã, legal. E aí, entender que naquele dia eu não estava bem, não. Aí não dá certo. Então, eu tenho umas coisas na minha vida que são máximas na minha vida. Eu não sou amigo de mal profissional. Eu não gosto de mal profissional. Então, não é que eu não cuido. Eu cuido bem. Ah, tudo bem, sou simpático e tal, mas não será meu amigo, não será minha amiga. Por quê? Porque em algum momento eu sou muito firme com os meus amigos. Sou muito firme. E aí, eu quero defender quem é bom profissional. Porque defender o mal profissional, porque é teu amigo, complica. E aí, na profissão, isso é muito corriqueiro. Porque se você fica com intimidade e depois ter que criticar, não pega bem. É, é chato. Glendinha, você já viajou bastante. Já competiu no Havaí, já viajou bastante. Então, já que você nunca fez sexo on the beach, qual foi o lugar mais exótico onde você já fez amor? Ai, meu Deus do céu, Mariana. Você não perde a memória. Perdi a memória. Toma um bolinho para responder. Ai, eu já tinha que pensar. É até difícil. Eu estou falando. Eu sou... Elevador. Eu sou... Não. Banheiro de avião. Não, de jeito nenhum. Você está louca? E se alguém for lá no banheiro, qual é a cara que eu vou sair doido? Tudo bem? Não vai até agora, não. Não. Não sei. Mariana, eu juro que você não nascei. Sério? Enrolada na bandeira do Flamengo, na arquibancada. E essa história que todo mundo já fez sexo no avião, não sei o que e tal? Não, é coisa de filme. Não, é coisa de filme. E dentro de carro? Dentro de carro? Ah, bom. Não, já teve preliminar dentro do carro, mas não sexo. Sério? Sério, gente. Olha só. Porque a Glenda sempre teve namorado rico. Nada é isso? Sempre teve. Aí o cara não precisa fazer no carro. Claro. Tem apartamento, tem hotel. Eu sou careta. Eu sou caretinha. E você, Lia? Eu sou uma escada. Uma saída de incêndio. Não. Não. Não mesmo, é verdade. Nossa. Que mulher sem graça. Já está uns 8 a 0 para mim. Saída de incêndio, porta de serviço. Lucas, vou começar a perguntar aqui. Toma mais um pouquinho. Toma mais um pouquinho. Começa a aparecer. Nossa, Lia, as perguntas do bar que separaram para você aqui estão muito. Que perigo. Lia, você já chegou a se estressar com algum entrevistado que era mais esquentadinho? Ah, muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Eu sou um cara que é muito firme, muito verdadeiro, né? Então, eu não faço o tipo. Com o Fernando Diniz mesmo. Ele tem uma ideia técnico de São Paulo. Ele defende muito o futebol bem jogado, o futebol bem proposto. Essa ideia de um modelo que ele tem, que ele vai até a última gota de suor dele para implementar essa ideia dele. E eu não concordo, porque eu sou um cara do resultado. Eu acho que a nossa vida é sua. O programa vai dar certo. Se você for bem, ela for bem. A DJ estiver no ponto. A equipe for unida. Todo mundo remar para o mesmo lado. E o Ibope for bom. Se não der resultado, não adianta nada. Ah, mas a Mariana está apresentando super bem. Mas não adianta. Não dá resultado. Precisa dar resultado. E eu pauto a minha vida pelo resultado. E no futebol do Fernando Diniz, não deu. Esse pragmatismo é bom, né? Eu pauto pelo resultado. Deu resultado, é bom. Não deu, para mim não dá. E aí, na nossa discussão, ele defendendo o lado dele, eu acho muito importante que todos tenham o direito de defender o seu lado. Eu respeito muito a opinião contrária, mas eu não concordo. E ele não gostou que eu não fui concordando, não fui concordando e não fui concordando, e ele foi ficando mais bravo, mais veemente, até chegar e falar, todo treinador vai ser demitido, então eu prefiro escolher como eu vou perder. Eu falei, não, eu prefiro escolher como eu vou ganhar, por isso você perde e eu ganho. Uau, adorei. Ô Glenda, você já chegou a discutir com alguém numa entrevista? Não, né? Não. Nem é muito o seu perfil. É, não é. Mais imbativo. Não, não. Nunca discuti com ninguém, não. Com entrevista, nem com nada assim. Você já teve ataque de riso durante uma entrevista? Ah, não, já. Já, já tive ataque de riso. Já. Eu também já. Tô dizendo que ela tá começando, tá vendo? Ela tá começando a soltar. Toma mais um golinho, toma mais um golinho. Toma mais um golinho, não. Não, já, já tive, eu já tive, assim, umas coisas, eu tenho umas coisas, assim, muito engraçadas que, às vezes, eu, me dá um certo branco. E aí, como eu fico nervosa, quando eu tô nervosa, eu começo a rir muito. Mas eu começo a rir de não conseguir, eu começo a chorar de tanto rir. E aí, uma vez, tava, eu e o Tino Marcos fazendo, né, o programa, e aí era assim, tipo, anos 70. Aí, eu falava, anos 60. Aí, ele me olhava e eu, não, é anos 70. Não, anos 60. Anos 70, eu fui começar a ficar nervosa. E ele me olhando, tipo, o que que é essa maluca? O que que você tomou no café da mãe? O que é essa maluca? E eu, é 60, não, é 70. Tino, é 60, 70. E ele achou que eu tava, não tivesse brincando. E eu tava muito nervosa. Eu sei, eu, quando eu fico nervosa, eu também dou risada. É a coisa mais idiota se fazer. E eu tô nervosa, tô passando mal, eu tô rindo. Então, assim, coisas assim. E as pessoas não entendem. Tragédia, por exemplo, tá acontecendo uma tragédia. Aí, a gente mostrou a tragédia, corta. Não pode cortar pra você. Não pode cortar pra mim. Não pode, porque eu vou rir. O que que eu vou fazer? Eu dou risada. Você não vai em velório também. Eu tento não ir, porque eu, se alguém me falar alguma coisa, se eu vir alguma situação, eu vou começar a rir no meio do velório de gargalhar. É. É horrível isso, mas é, o que que eu vou fazer? Eu sou assim. Tamo junto. Mas, pelo menos, eu não brigo com ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Eu só brinco. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, porque eu tenho o meu preferido, eu quero saber de vocês. Tele ou Zagalo? Nossa, que pergunta difícil. Team Tele. O pior é que você me pega naquilo que, vou deixar você pensar um pouco, você me pega naquilo que é a minha essência, né? Porque o Zagalo tem muito mais resultado do que o Tele. Apesar do Tele ter sido... Team Tele. Ter sido bicampeão do mundo jogando com o São Paulo. Mas, não dá pra comparar. Com todo o respeito ao Mestre Zagalo, que tá vivo, o Tele era genial. Genial, não era? Tele é genial. Genial. Tele é genial. Posso ficar com os dois? Não. Essa Glenda é o nosso. Não, você tá no bar. Essa Glenda é salomônica. Você tá no bar, é pra escolher. Fica com os dois. Gente, olha só, são dois personagens da história do futebol brasileiro. Não dá pra... As perguntas aqui são difíceis, por isso você tem a... Ajuda etnica. Pelé e Ronaldo. Sabe? Eu fui com os dois, Mário. Eu tenho preguiça. Os dois ajudaram a escrever a história do futebol brasileiro. Eu não sou lisa, gente. Não. Ela vai defender a nossa dupla. Olha só. Ou seja, eu... O Tele, na época do Tele, eu era muito pequeno. Então, assim, eu não posso analisar o trabalho do Tele. Eu sei pelo que as pessoas falam, pelo que eu li, pelo que eu vi em arquivo. Não, o Tele era tão genial, mas tão genial. Primeiro que ele era gênio pra comandar. Segundo que ele tinha uma capacidade de mostrar pro jogador o que é que o cara tem que fazer. Que muito treinador hoje não consegue, não consegue passar pro jogador aquilo que ele quer que o jogador faça. E o Tele tem uma história fantástica, rápida, que eu vou contar em 30 segundos. Copa do Mundo de 86, essa que a gente foi com o Pelé, era o nosso comentarista. A preparação toda foi na Toca da Raposa e era antes, portanto, de eu apresentar o show do esporte. Eu era repórter e fiquei 40 dias acompanhando a seleção. Aliás, voltei voando porque minha filha, que hoje é mãe da minha netinha Isabel maravilhosa, tava nascendo no meio da preparação e eu consegui chegar e tal e deu tudo certo. Mas o Tele, eu jogava tênis com o Tele. Eu jogava tênis com o Tele às 7 da manhã. Você se imagina no que acontece hoje com a seleção? Você, na preparação da Copa do Mundo, 3 vezes por semana, você jogava tênis com o técnico da seleção. E depois que ele jogava tênis, ele tocava um tecladinho. Não, a gente jogava tênis, a gente jogava tênis na Pampulha, o Tele me pegava, eu deixava o nosso carro da televisão no posto de gasolina, ele passava com o carro dele, me pegava, a gente ia jogar no clube da Pampulha, jogávamos, só falávamos de tênis. A minha única questão que o Tele falava nesta é o seguinte, a gente só fala de tênis, é verdade, porque ele não passava do ponto. Eu só não posso tomar nenhum furo, eu só não posso tomar nenhum furo, porque a Globo tem 50 caras cobrindo a Copa do Mundo, e nós estamos, eu e o Gilson Ribeiro aqui, a nossa equipe com 6 pessoas. E eu que jogo tênis com você. Eu jogo tênis com você. Eu não posso chegar no treino das 10 e ser surpreendido com alguma notícia. Ele falou, isso não vai acontecer. E nunca mais, até o dia que ele chegou para mim e falou assim, nunca vou esquecer. Acabamos de jogar tênis, ele falou, se eu fosse você, hoje eu não almoçava. E eu falei, mas mestre, o que que foi? Não, e o Federer, na época eu não tinha o Federer, na época era o quem? Sei lá. Era Connors, era Connors. Jimmy Connors, é. Aí, se eu fosse você, eu não almoçava. Aí, eu vou falar, mas rapaz, tá bom. E ele mudou, começou a falar de tênis de novo, e assim acabou o nosso jogo e tal. Fomos tomar banho, fomos para o treino e tal. Acabou o treino, meio dia. O Gilson, ele ia, vamos almoçar e tal. Eu falei, não Gilson, hoje nós vamos fazer plantão aqui. Porque a Globo tinha uma equipe de plantão lá, mesmo que não tivesse nenhum tipo de informação, a equipe ficava na frente. E a gente, claro, ia almoçar, voltava e tal. Porque o treino ia ser só às quatro da tarde. Eu falei, não, hoje nós não vamos almoçar. Vamos pedir um sanduichinho aqui, vamos ficar aqui. Mas por que? Não sei lá, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Foi o dia que o Zico saiu da seleção. O Zico tinha um problema no joelho, lembra? Foi um joelho grave. E aí ele foi para o Rio de Janeiro e aí veio o presidente do Flamengo para buscá-lo e tal. Então era uma baita de uma notícia importantíssima. Imagina, você perdeu um negócio desse como repórter de seleção. Ó, vou fazer uma coisa então, só para não ficar em cima do muro. Eu vou ficar mais ou menos em cima do muro. Eu vou ficar com a razão. Eu vou ficar com a razão do Tele e a emoção do Zagallo, que eu acho importante ter no esporte também. Os títulos do Zagallo. Aí junta tudo. Muito bom, junta tudo. Agora é o seguinte, Tele Santana foi para mim uma pessoa extremamente generosa no momento em que eu estava começando. Ele e Ayrton Senna. Eu tinha 22 anos. Eu falei para Ayrton Senna, Ayrton Senna, fica aí um pouquinho que eles vão pôr o break comercial, mas me dá uma entrevista daqui a pouco, espera o break. O cara já era campeão mundial e eu falei, fica aqui que a gente já vai entrar. Espera comigo. Então, e ele foi extremamente atencioso. Essa generosidade dos dois comigo me marcaram. Quem foi extremamente generoso com você numa época em que você nem sabia que estava recebendo um presente? Ah, eu tive muitos caras generosos comigo, muitos. O Ayrton foi um deles, né? Porque o Ayrton, eu estava na Globo e muito garoto, né? A gente tinha exatamente a mesma idade. E aí ele estava indo para a Europa, estava indo para a Europa. E eu fui na casa dele, entrevistá-lo lá em Santana, no Alto de Santana, o pai dele, o seu Milton e tal. E ele disse, pô, vocês têm o mesmo talento. Eu falei, não, vamos dar devidas proporções, né, seu Milton? É, não, eu tenho certeza que vocês dois vão fazer. Muito sucesso. E o Ayrton, depois, é claro, a gente não tinha a Fórmula 1. E ele nunca deixou de me dar uma boa entrevista porque a gente não tinha a Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi da Globo. E, então, eu sempre fui muito agradecido a essa coisa. O Nelson Piquet também foi muito generoso comigo quando foi para a Indy. Era um cara muito difícil. O Piquet era muito difícil, mas ele deu uma das mais belas entrevistas lá em Indianápolis. E para você, Glenda? Ah, para mim, eu tive muita ajuda, tanto dos atletas, mas eu tive, assim, a minha generosidade maior que tiveram comigo foi dentro da redação. Com muita paciência, assim. Com os colegas. Os meus colegas, assim. Eu tenho colegas que são meus amigos, que viraram padrinhos e madrinhas, comadios, madrinha do meu filho. Então, eu sou muito grata para a minha equipe. Então, eu vou aproveitar e fazer essa... Para as pessoas que trabalharam comigo. Eu sou um cara muito difícil. Eu sou insuportável. Porque eu quero tudo do meu jeito. Então, os caras que me aguentam até hoje, os meus editores-chefes, os meus parceiros de redação, eu sou muito legal, mas eu sou muito firme. E aí, se a coisa não anda, eu fico louco.